E seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar de um assunto que deixa muita gente com medo, que ainda não tem domínio e às vezes não sabe se realmente dá para trabalhar esse elemento. Sim, eu estou falando da topografia dentro de um projeto de arquitetura. E hoje nós vamos pegar a topografia e vamos ver como executar ela dentro do Revit. Mas não é em qualquer Revit, a gente vai fazer isso dentro da versão 2024 que é a versão mais recente que a gente tem no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então eu já quero dizer para você que se você ainda não atualizou o seu software, faça isso, mantenha ele atualizado porque tem muita novidade que vem nas novas versões. Então se você fica na versão mais antiga, acontece que você perde produtividade, eficiência, enfim, e todas essas questões. Então atualize sempre que possível e mantenha-se sempre ali com a versão mais recente. Meu nome é Jefferson Sandrinha, eu sou arquiteto e eu te ajudo a fazer projetos na metade do tempo dominando o Revit. Então caso você ainda não seja inscrito nesse canal e nem me siga lá no Instagram, não deixe de clicar aqui embaixo, se inscrever nesse canal, me seguir no Instagram para você ter acesso a todo o conteúdo que eu também compartilho nas minhas outras redes sociais. E é isso aí, vamos colocar a mão na massa e entender se realmente a topografia vale a pena ser feita dentro do Revit para quem ainda não domina esse assunto. E eu acredito que você sabe o que é a topografia, né? É basicamente o sinônimo de terreno, fazer terrenos dentro do Revit. Então é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. E a gente sempre precisa trabalhar com o nosso programa, com o nosso projeto com base em um template. Então eu espero que você tenha esse arquivo já pronto aí, já analisado para começar. Nesse caso, eu estou usando o template DSP 4.1, que é o template do meu treinamento, do meu curso, que é o Tomine o seu projeto. Então eu já deixo várias questões prontas aqui dentro do template. Isso me ajuda a economizar muito tempo, ter mais produtividade, enfim, um ganho muito grande quando eu vou trabalhar com os meus projetos. Por exemplo, eu já tenho aqui a parte de vegetação, um piso e tudo mais para trabalhar. E hoje nós vamos começar criando do zero, básico mesmo, a nossa topografia. Antes da gente colocar realmente a mão na massa e dar alguns cliques aqui dentro, já quero dizer que nessa versão do Revit, houveram sim algumas mudanças desde a primeira versão que teve lá atrás. Então olha como é que foi uma mudança significativa quando a gente pensa nisso. Anota aí, o Revit até a versão 2023, ele trabalhava com a topografia como se ela fosse uma capa ali do nosso terreno. Você começava a criar ela e ela ficava igual uma capinha, sabe? Algo muito parecido com aquilo que a gente fazia no SketchUp ou até mesmo no AutoCAD, quando modelava um formato ali. Era bom? Era bom? Cara, era o que tinha, então não dava para dizer se era bom ou ruim, porque a gente só tinha acesso àquela ferramenta. Só que da versão 2023 para a versão 2024, tudo mudou. Agora a topografia, ela não se comporta mais só com uma capa ali de terreno, uma sandbox. Agora a gente vê a topografia como um piso. Então pensa comigo, agora a gente tem total liberdade e total controle sobre aquele piso topográfico. Imagina quanto tempo você vai economizar a partir de agora trabalhando a topografia como se fosse um piso. É como se você não precisasse mais aprender uma nova ferramenta e pegasse todo o conhecimento que você tem dos pisos e colocasse ali na topografia. É isso que eu falo para os meus alunos. Pega aquele conhecimento que você tem lá atrás e aplica nas novas ferramentas, porque aí você não precisa ficar perdendo tempo. É isso também que te ajuda a ganhar tempo, a ganhar produtividade, a fazer projetos na metade do tempo, assim como eu faço. Então a gente pega o conhecimento e aplica ele aqui. E foi isso que o Habit fez. Na versão 2024 ficou mais fácil ainda. Claro, se você tiver um método de criar, um passo a passo e tudo mais, porque não é só apertar botão, né? O que muita gente ensina é só apertar botão e você vira um clicador de botões que no fim das contas não sabe fazer nada, sabe que tem a ferramenta, mas não sabe como atingir essa parte para ter mais produtividade, que é o que eu tanto foco dentro do meu curso. Então para criar uma topografia, a gente sempre vai em massa e terreno, né? Para quem não sabe, o Habit divide aqui várias abas para a gente não se perder em conseguir encontrar as ferramentas que a gente precisa. Então ter uma organização de navegador, das vistas e tudo mais, ajuda também nessa parte. Se você quer que eu faça um vídeo ou tenha interesse nessa área, também comenta aqui que eu posso futuramente fazer um vídeo aí, sobre como organizar o navegador e como tornar muito mais produtivo aqui a nossa tela de trabalho. Então vamos lá, aqui quando a gente clica em massa e terreno, a gente vai excluir essa parte da massa que a gente tem aqui. Daqui para cá, a gente não vai usar nesse vídeo, em outros momentos a gente pode até utilizar, mas hoje não. Então a gente trabalha com a parte do sólido topográfico, componente de terreno, estacionamento e linhas de divisa. Basicamente a gente trabalha com essa parte aqui. E para criar uma topografia, como eu disse, é igual criar um piso. Você seleciona a parte de sólido topográfico e aqui a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos criar uma topografia do básico, do zero aqui. É o jeito lerdo de se fazer uma topografia. Se você não me conhece também ou não me segue lá no Instagram, diversas vezes eu uso um jargão que é o jeito certo e o jeito lerdo. Nós vamos começar pelo jeito lerdo para você entender como é que faz, para depois você saber como é que faz o jeito certo e aí você escolhe depois por qual caminho você quer seguir. Então o jeito lerdo de se fazer uma topografia é criar com base no esboço. Você vai clicar nele aqui, ele abre a opção de sólido topográfico para você e aí você pode marcar o perímetro da sua topografia. Feito isso daqui, criou o limite aqui, você dá um ok e sua topografia foi criada. Mas ela vem num plano chato assim, ela está aplanada ali, porque a gente não colocou as nossas curvas de nível. Então a gente clica na nossa topografia e agora a gente pode, a partir desse momento, começar a trabalhar as curvas de nível, porque ela já foi criada. A gente vem aqui, nós vamos adicionar pontos. Quem aqui usava a versão 2023 ou anterior, lembrava que a gente ficava dando vários pontinhos ali para criar a nossa topografia. Se você já usava, você sabe o que eu estou dizendo. Se você não utilizava, você vai aprender do jeito certo agora, dentro do 24, enfim, nem se preocupa com as versões anteriores. Então a gente vai adicionar um ponto e quando a gente clica para adicionar um ponto, a gente tem algumas configurações que você tem que tomar cuidado aí. Lembra que eu te falei, só clicar em botões não te torna mais produtivo, só deixa você sabendo como clicar no botão dentro da ferramenta. Isso não faz sentido nenhum, né? Por isso que a gente vai ter um fluxo de trabalho. Terceiro pilar do domine seu projeto. Aqui, nós vamos entender a parte que tem para cá, na hora de adicionar um ponto. Então a gente tem aqui, ao longo da superfície, um ponto absoluto. O ponto absoluto é que ele vai pegar com base no nível que a gente está aqui. E aí a gente vai soltar esses níveis. Então tudo está no zero. Eu vou pegar e vou colocar uma curva de nível a meio metro aqui, 0.5. E aí eu vou sair clicando nela aqui e vou fazer a minha curva de nível. Vou desenhar essa minha curva de nível aqui. Olha aí. Quando eu selecionei eles, se eu selecionar esse ponto, todos estão a 0.5. Quando eu vou lá no meu 3D, eu venho aqui e visualizo que a minha topografia agora começou a crescer. Está vendo? Então a gente começou a modelar a nossa topografia. Vamos voltar lá na planta baixa e vamos adicionar mais algumas curvas de nível para a gente tratar isso daqui. Então, clicou, modificar os sub-elementos, adicionar um ponto. E aí, bora, a gente vai para a curva 1 metro aqui, 0.5 metro acima. E vou clicar nessa região aqui, que a minha curva vai fazer isso aqui. Agora mais um. Vou jogar ela a 2 metros. É uma curva, vai ser um aclive aqui um pouco maior. 2 metros para cá. Vou jogar um de 3, 5 metros já aqui no final. Vou ficar fazendo curva a curva. Então, coloco aqui e vou fazer, colocar só no final para fechar ali. E vou fazer uma de 7 metros só aqui no finalzinho, assim. Beleza. Fiz aqui. Quando eu vou lá no meu 3D para visualizar, eu tenho aqui criada a minha topografia. Está vendo? Como eu não mexi nos cantos, olha o que aconteceu. Aqui, a topografia está caindo lá para o zero. Então, tem que tomar cuidado com o perímetro que a gente também trabalha na nossa topografia. Não é só sair fazendo. Por isso, eu sempre também digo uma coisa. Para quem me segue, para quem já é inscrito aqui no canal, sabe que eu repito muito uma frase. Que é, use e abuse do seu 3D. Ele é o seu melhor amigo. E o Revit não liga para você fazer isso, tá? Ele não está nem aí se você usar e abusar do 3D. Por isso, você tem que fazer isso com uma certa frequência. Porque vai te ajudar a visualizar. E de nada adianta você usar uma ferramenta abim, uma ferramenta que te mostra as coisas no 3D. E você ficar travado lá no 2D, né? No tal do AutoCard ou do SketchUp. Pô, vamos navegar, vamos projetar no 3D. Vamos facilitar a nossa vida. Vamos ter mais visão daquilo que a gente está criando. Então, aqui, vou lá corrigir. Venho aqui em introdução e volto aqui, ó. Vou, em vez de adicionar um ponto, não vou adicionar ele. Eu vou selecionar. Seleciono esse ponto aqui e vou jogar ele a 6 metros, talvez. Que é ali. E vou jogar isso também a 6 metros. Que é mais ou menos a curva de nível que tinha entre o 5 e o 7. Só para deixar mais bonitinho, tá? Dependendo da posição, a gente teria que ajustar sim. Mas aí, aqui eu vim e corrigi a minha topografia. Ó, saiba que trabalhar em um software novo, em uma plataforma nova, não tem problema nenhum você ter que corrigir algumas coisas. Você está aprendendo. É normal. A curva de aprendizado, ela acontece. Então, você pode sim retornar aquilo que você estava fazendo. Vai no 3D, faz correções. Porque à medida que você vai entendendo o caminho, que você vai seguindo passo a passo, vai registrando isso. Quando você for fazer uma nova topografia, você já vai ficar atento a isso. E não vai precisar ficar voltando ali para visualizar. Eu estou te dizendo isso porque aqui eu te ensino igual se eu também estivesse no zero. Se eu fosse fazer isso daqui, eu fazia muito mais rápido. Mas eu entendo que tem um processo ali de aprendizado. É isso que eu trago para os meus alunos também dentro do meu curso. Então, a gente vai de pouquinho em pouquinho para a gente aprender. E aí, tem até gente que fala aqui no YouTube. Ah, ele fala muito, ele conversa muito. Então, o problema é deles. Eu parto ali do principiante e a gente avança para chegar no nível que a gente quer muito mais eficiente. Beleza. Criamos aqui a nossa topografia com base no que a gente tem. E olha que legal, tá? Quando a gente cria a topografia no Revit 24, ela já tem algumas curvas de nível aqui que estão mostrando. Mas assim, e se eu quisesse ver as minhas curvas de nível de metro em metro? De meio em metro em meio em metro? De 10 centímetros em 10 centímetros? Como que eu faria isso? Será que eu teria que jogar em algum outro programa? A resposta é não. Você não tem que jogar em outro programa. Porque as soluções estão dentro desse programa. Se você dominar essa ferramenta, eu te garanto que você não vai precisar de nenhum outro software para fazer os seus projetos, para representar eles, para extrair informações, nada. Você tem que dominar essa ferramenta aqui. E aí, para dominar a ferramenta, três pilares. O da modelagem, o da documentação e o do fluxo de trabalho. É aquilo que sustenta, ter maior eficiência e mais produtividade dentro do seu programa. É o que sustenta também o domínio em seu projeto. Que é a base de tudo isso aqui que eu estou te ensinando. Então, para mudar, você vai clicar na sua topografia. E aqui do lado, nós vamos explorar as opções que nós temos dela. Então, eu vou vir em editar o tipo. Aqui, quando eu clico para editar o tipo da minha topografia, eu tenho a parte da estrutura, que é o material. Não quero entrar nessa parte agora. Mas eu tenho as curvas de nível aqui que eu tenho. E aí, eu posso clicar em editar ela. Está vendo aqui? Eu tenho que ela pode iniciar lá no menos 30 e vai até o 300 aqui. E ela tem um intervalo de curvas de 1 metro em 1 metro. E curvas também de meio metro em meio metro. Poderia adicionar outras? Poderia. Mas eu posso mudar aqui também. Vou colocar que eu quero essa curva. Eu vou adicionar aqui para vocês verem. Eu quero adicionar essa curva aqui. Vou colocar essa segunda de meio em meio metro. E essa de 10 em 10 centímetros. Então, assim que eu adicionei, eu vou aplicar. Você vai ver que aqui vai mudar já, quando a gente aplicar aqui do outro lado. Mas eu vou desligar de meio metro em meio metro. Não é porque eu não quero ela que eu tenho que excluir. Então, vou dar o aplicar, um ok. E quando eu aplicar aqui, olha o que aconteceu. Eu tenho as minhas curvas mostrando de 1 metro em 1 metro, mas também tenho de 10 em 10 centímetros. Então, você pode ter essa configuração aqui e adicionar quantos você quiser. Você já viu que tinha duas? Porque eu já deixei pronto dentro do template. São as duas medidas mais utilizadas, as que eu encontro com mais frequência, talvez, em projetos de levantamento topográfico e coisas do tipo. Por isso que eu deixei ali. Mas se você quiser, você pode adicionar as que você quiser, salvar como novo template e assim você ganha muito tempo. Nesse meu caso, já estava programado. Mas, você pode fazer do seu jeito ou pode até adquirir o template DSP 4.1, que é a versão que está disponível agora, nesse momento. Basta clicar no link que tem aqui embaixo e se cadastrar para a lista de espera. Quando a gente liberar, você vai ser avisado, você pode ser sorteado nesse meio tempo também. E aí, claro, você pode adquirir o template DSP para economizar ainda mais o seu tempo, se você não for aluno do domínio do seu projeto, que todo aluno tem acesso ao template, porque já está incluso lá dentro. Voltando aqui, então, para a nossa curva de nível. Deixo ela aqui, vou desativar essa, vou deixar só de metro em metro. E aí, a gente consegue ver aqui as curvas de nível que nós temos. Volto aqui na introdução para visualizar e elas estão aqui. O que acontece? Está sendo cortado, nesse caso aqui, por conta da faixa de vista aqui que nós temos e tudo mais. Então, eu teria que jogar lá 8 metros, aqui a 9, enfim, para poder visualizar tudo aquilo que a gente tem. Pronto! Então, esse seria o primeiro passo para a gente criar as nossas topografias dentro do Revit. E, antes da gente agora partir para o jeito certo, eu te convido a deixar o seu comentário. Vale ou não vale a pena fazer topografia aqui no Revit? Deixa aí o comentário. Então, qualquer coisa que você edita depois no fim desse vídeo. Mas, se você também ainda não se inscreveu nesse canal, não deixe de clicar aqui embaixo, se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Porque quanto mais você compartilha, mais você me ajuda a crescer esse canal e, consequentemente, eu trago mais conteúdos para vocês. Então, esse foi o jeito lerdo de se fazer. Que, na verdade, é extremamente rápido, né? Se a gente for comparar com o SketchUp, com a Tocard, com qualquer outro programa. Então, entenda que isso aqui é lerdo, porque a gente tem que fazer manualmente. A gente tem muitos cliques. E o que nós vamos fazer agora é criar uma topografia de forma automática. Bora lá? Para criar um terreno, então, de forma automática, o que a gente primeiro precisa fazer é importar um DWG, uma base topográfica para a gente levantar isso daqui sem precisar ficar perdendo tempo. E aí, a gente deixa o programa trabalhar pela gente. Esse é o momento que eu mais gosto aqui. Então, quando o Revit trabalha para mim, cara, isso aqui para mim é sensacional. Venho aqui, vou vir em Inserir, na aba Inserir, porque a gente quer importar. Dentro de Inserir, eu vou importar um arquivo CAD. Quando eu clico em Importar CAD aqui, eu já vou mandar o local que eu tenho aqui e vou selecionar o meu arquivo CAD que eu quero importar, que é esse daqui. Antes de já sair clicando no botão, importando tudo e tal, calma, vamos analisar o que a gente tem, lembra? Passo a passo, metodologia, fluxo de trabalho. Então, venho aqui, seleciono que eu quero mudar as cores que eu estou importando, porque está uma bagunça de cores, dá para ver ali, que a gente vê aqui que está verde e tudo mais. Então, vou colocar preto e branco. As camadas e os níveis, nesse caso, eu já analisei essa topografia e eu sei que ela está limpa, então eu vou deixar todos. As unidades de importação, você pode deixar em autodetectar, mas eu não recomendo. Você pode também abrir o DWG e tirar as medidas, tá? É o que eu faço e o que eu recomendo. Eu prefiro confiar naquilo que eu vi do que deixar o programa tentar autodetectar. Então, faça esse passo a passo também. Aqui, venho aqui, da origem, você pode, se você estiver trabalhando com a coordenada compartilhada e tudo mais, sensacional fazer isso. Se não, você vai vir no manual centro e o nível é o nível que você está inserindo a topografia. Aqui você pode mudar, dependendo daquilo que você tem no seu template, no seu projeto. Clique em aplicar, em abrir, ele vai importar aquele DWG para você, vai depender da sua memória, do seu computador e tudo mais. E aí, ele vai trazer aqui, tá vendo? Eu deixei ali em autodetectar, vou colocar em metro, porque veio muito pequeno, ele não conseguiu detectar. Então, vou abrir aqui, mais uma vez, e aí ele já vem no tamanho ideal que eu tenho lá. Vou clicar aqui, coloquei ele mais uma vez. Eu vou orientar essa topografia aqui para baixo, só para ficar mais bonita para eu visualizar, tá? Então, algo próximo aqui, não vou perder muito tempo na orientação. E essa é a minha topografia, as curvas que estão aqui, incidindo nesse meu lote. Então, é isso que eu tenho. Tenho que criar essa minha topografia aqui agora, tá vendo? É um DWG que foi importado. Então, agora que o programa trabalha sozinho, tá? Clico aqui em massa e terreno, sólido topográfico, mas agora eu vou criar da minha importação. Lembra que antes eu fiz o esboço? Foi o manual? Aqui ele foi o jeito lerdo. Esse é o jeito certo se você tiver a topografia. Olha aqui, a gente vai fazer o seguinte, criar da importação. Seleciona o seu DWG, tá? Quando você quiser, porque aqui em cima, ó, criar do CAD que você importou. Seleciona o DWG, ó, ele vai ficar quadrado. Selecionou. E é aqui que você tem que tomar cuidado. Lembra, não sai clicando em todos os botões. Eu vou colocar marcar nenhum. E eu tenho que definir como ele tem que importar essas curvas. Quais layers eu deveria escolher. Porque o programa pode importar com um milhão de pontos. Isso vai trazer trabalho. Você vai ter que tratar, vai ter que limpar. Enfim, um monte de coisa que eu não recomendo com o que você faça. Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. Sabendo as curvas, curvas TG. Aqui, ó, curvas topográficas que eu já analisei. Então, tá vendo? Eu não perdi tempo só analisando a medida lá no AutoCard. Eu fui e analisei quais layers eu queria. Não limpei o arquivo. Mas eu só peguei ali as layers e falei, ah, eu quero essa, essa e essa. Beleza. Então, curvas topográficas. Clico em OK. E o programa, ele vai falar que o croquis está ligeiramente e tal. Ele já criou as minhas curvas. Você pode ver que ele não aparece aqui. Porque ele está levando em consideração as curvas do AutoCard. As curvas que vêm do AutoCard são curvas que estão lá em cima. São curvas 165, 166 e tudo mais. Se eu tenho nível 0 aqui embaixo, 166 é para cima. Então, eu venho aqui, ó. Eu vejo que é a minha curva 165, 166, 165.5. São essas curvas aqui. Mas ele já criou a minha topografia. E aqui eu tenho deslocamento. Quero voltar aquela topografia. Jogo ela no 0 aqui. Então, ela vai descer para a cota do 165. E aqui eu tenho a minha topografia criada. Posso pegar esse DWG e esconder ele de forma temporária. E aqui o Revit criou a minha topografia que a gente trabalhou. Viu só? Foram três cliques para criar uma topografia. Não teve perda de tempo. Não teve que configurar nada. Não teve que fazer absolutamente nada. O programa já conseguiu entregar isso para a gente com apenas três cliques. Porque a gente seguiu um passo a passo que é descomplicado. Não é tudo que é três cliques aqui. Não. Se você souber o caminho, cara, você faz tudo. E não para por aí, tá? A gente acabou de fazer o jeito certo de importar. Mas, eu sei que você também gosta de personalizar o seu terreno. De trazer uma carinha mais bonita. De trazer uma cor. De deixar isso apresentável para o seu cliente. Para quê? Não precisar ir para outros programas. Não é mesmo? Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora. Por isso que eu falo. Fica até o final dos vídeos. Sempre tem uma coisinha que você aprende. Por mais que você achasse que, ah, é só fazer topografia, sempre tem uma sacada. Sempre tem algo que vai te ajudar. Então, não deixe de assistir o vídeo até o final. Não deixe de ver todo o conteúdo que eu preparo para você. Porque eu te garanto que faz muita diferença. E aí, para a gente personalizar e começar já a economizar tempo, a gente vai fazer o seguinte. Como a gente tem topografias que são iguais, e nós temos configurações que ficam em cada uma das topografias, eu sempre faço o seguinte. Venho aqui do lado, duplico essa minha topografia e vou chamar ela de grama. Vou colocar aqui, 0.5 metros, que é a curva de nível que eu vou deixar nela. Coloco OK. Venho aqui na curva de nível, vou ativar somente a de 0.5, porque a da grama é essa que eu tenho agora. Então, aqui do lado ele vai mostrar isso. E aqui, na parte que eu estou trabalhando, só de 0.5, vou trabalhar também a questão do material. Em vez de clicar aqui e ficar trabalhando material, eu já sei que no meu template eu tenho ponto grama aqui, que é um material. Se eu clicar aqui, já até aparece a cor para mim. Então, não vou ficar perdendo tempo com isso, não. Clica em OK, aplico, aplico novamente. E agora eu tenho o material que foi colocado. Vamos lá no 3D visualizar? Estou com ele aqui e a minha grama agora foi colocada. Então, eu tenho esse sólido que está se mostrando aqui na minha grama. Se eu coloco em cores consistentes, se eu vou trabalhando as cores, eu tenho ela aqui. E aí, eu poderia ter vários materiais. Então, esse é o primeiro passo para você personalizar. Quer mudar? Faz o seguinte, edita aqui o tipo, duplica, chama como terra, coloca aqui, coloca a cota que você quer aqui, vou colocar 0.1 metros, que é 10 centímetros. Venho aqui, mudo a curva de nível, que já estava ali pronta. E aqui, vou mudar a estrutura para terra, né? Terra. Eu também tenho esse material, talvez não seja com ponto na frente, ó, ponto terra, já foi colocado aqui. E vou dar um OK. Aplico novamente, OK. E agora, eu mudei o material. Posso colocar que esse daqui é a minha grama. Vou lá, ó, seleciono a grama e olha aí. Então, eu tenho dois materiais. Jefferson, finalizamos a personalização? Ainda não. Tem muito mais coisa que eu posso te mostrar. E, por quê? Eu domino a ferramenta. É isso que eu quero que você faça desse lado. Então, ó, antes da gente clicar e mudar mais uma coisinha que faz muita diferença, me conta aqui nos comentários. Você gostou desse vídeo? Você está gostando do conteúdo? Você já aprendeu muita coisa dentro do Revit? Comenta aqui para mim. E antes de continuar também, não esqueça de se inscrever nesse canal. A chamada que eu faço, o convite para você é ficar por dentro de todo o conteúdo e aprender todos os dias comigo, porque aqui eu te ensino a fazer projetos na metade do tempo, dominando esse software. E, ah, uma coisinha também. Você viu que tudo isso que a gente fez, esse universo de coisas, a gente só consegue devido a estar usando a versão 24 do Revit. Nas versões anteriores, não tem todas essas personalizações, não tem todos esses controles em cima de uma topografia. Então, isso acaba que engessa o processo e te deixa muito improdutivo lá atrás. Aqui você está dominando uma nova ferramenta, dentro de uma versão mais nova, que te traz possibilidades que você talvez não encontraria lá atrás. Então, olha como a gente consegue ter um desempenho maior só de ter atualizado a versão e estar usando um passo a passo. Está vendo? Por isso que eu te incentivo. Sai das versões antigas, vem para as versões mais novas, porque vale a pena. Eu estou testando todos os dias, eu sou a pessoa que está no campo de batalha, eu te garanto que vale a pena. Vamos para a próxima personalização, que é a de mudar a espessura dessa nossa terra aqui. Porque acontece que se você quer fazer ela mais profunda, por mais que você corte esse seu terreno aqui, ele não vai ficar profundo como acontecia nas versões anteriores. A gente precisa dizer qual a espessura dessa camada de terra que a gente tem. Então, eu vou vir aqui, vou clicar para editar o tipo, e está vendo que a gente tem a espessura padrão? A gente vai fazer isso agora. Vamos colocar um metro de terra para baixo, e aí você vai ver que agora ela cresceu aqui um metro de terra. Quer deixar mais profundo ainda? Joga cinco metros aqui para a gente ver, e vamos ver como que ela cresce. Então, é assim que a nossa terra começa a crescer, as nossas topografias começam a alterar com base naquilo que a gente tem. E não é só essa personalização, tem como você adicionar camadas. Lembra que eu te falei, no início do vídeo, para quem assiste o vídeo inteiro, está entendendo absolutamente tudo. No início do vídeo, eu falei que a topografia, ela é igual a um outro elemento aqui. Você provavelmente deve ter anotado aí, qual que é que eu falei, que agora ficou facinho de integrar o piso. Então, a gente trabalha com as mesmas funcionalidades do piso. No piso, nós não temos várias camadas? É isso que a gente tem na topografia. Então, aqui na topografia, eu posso selecionar a minha topografia, posso vir para editar o tipo, e eu posso ter terra e grama no mesmo local. Então, eu vou vir aqui, vou adicionar uma estrutura aqui, e vou jogá-la para cima, porque ela é uma estrutura, mas eu vou colocar que ela é um substrato aqui. E aí, vou colocar ponto grama, que é o outro material que eu tenho. E a espessura dele aqui, eu vou só representar com 10 centímetros, tá? É muita coisa de grama? Talvez seja, mas só para ficar bonitinho aqui. Então, aplico, vou aplicar aqui, ó, já apareceu para mim aqui a visualização em corte da minha terrinha aqui. Clico em OK, e olha lá, agora eu tenho a minha grama que foi colocada aqui. Mudo as minhas cores, e ó, tenho ela aparecendo. Assim que eu cortar o meu terreno, vai aparecer ali a camada de grama com base na minha terrinha aqui, ó. Então, assim eu consigo personalizar e mudar. Preciso refazer tudo isso? Não, basta clicar nesse, vir aqui em terra, e ó, já está aqui para mim. Aí era só recortar esse daqui para eu visualizar. Tanto no 3D, quanto na minha planta, no meu corte, né? Então, não é só no 3D que a gente visualiza. Se eu trouxesse um dos cortes que eu já deixo pronto aqui, que é o corte A, aí traço ele, né? Coloco ele aqui, abro esse meu corte, selecionar, ou perdão, o corte Y aqui, vamos navegar nele e encontrar. Ó, a gente tem aqui, aumenta o nível que a gente tem das cores consistentes, e também o nível que a gente tem de camadas. Está aqui o nosso corte, cortando a topografia. Imagina as possibilidades que você vai ter a partir de hoje, dominando essa ferramenta, e inserindo isso dentro dos seus projetos. Se você gostou desse vídeo, gostou desse canal, não esqueça de compartilhar ele com um amigo seu, não esqueça de deixar aqui o seu comentário, com as suas dúvidas, sugestões, ou o que você quer, e também não esqueça de me seguir lá no Instagram, para você ter acesso a todo o conteúdo que eu também compartilho por lá. Espero te encontrar no próximo vídeo. Tchau, tchau, e até a próxima.